Café Dona Luz Partiu Sabará Só vai Bora girar o pé de vela O dia tá lindo Aproveitando o dia Do jeitinho que a gente gosta Acelera Sabará Na passada Sem parar Ritmo constante Bora Retornar Mas antes Curtir esse belo visual Desse lugar 20 km na ida Top demais Voltando Até breve E não tiramos o pé do pedal Longe de mim Segue Longe de mim Segue Sem desgripar Chegando ao fim A estrada está ótima Vale a pena treinar aqui Última subida Fechando 40 km Sem descer na baile Está feito